Hoje é tu arruma o problema e o DF o cara é foda Oi, bati a soca Oi, soca, oi, soca, tudo na gostosa Oi, soca, oi, soca, tudo na gostosa Olha só essa marquinha tá do jeito que me instiga Desce bebê linda, sobe bebê linda 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 Hoje tu arruma o problema e o DF o cara é fã Hoje tu arruma o problema e o DF o cara é fã O Olha só essa marquinha, tá do jeito que me instiga Desce bebê linda, sobe bebê linda 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 Esse que vem lindão, só me vem lindão